Ela não deixa absolutamente ninguém falar, e agora a Susaninha foi lá e de uma forma extremamente corajosa e que eu achei maravilhoso como a Suzana conseguiu colocar a Patrícia Poeta no seu devido lugar, isso sem dúvida eu achei fantástico, e é onde ela deveria ficar. Eu, na verdade, já teria mandado os dois embora há muito tempo, eu nunca disse, eu nunca pedi tanto a volta da Fátima Bernardes, como eu já pedi há algum tempo atrás, hashtag volta a Fátima, que já deixou claro que não quer mais voltar, mas eu nunca pedi tanto a volta de alguém como eu pedi da Fátima, numa hora dessas a gente vê como ela faz falta, ou então acaba de vez com esse programa, porque esses dois realmente não tem como mais, não tem mais condições. Por mais que a gente tenta trabalhar com o benefício da dúvida, que eles possam realmente vir e dar conta do recado e que isso vai mudar, mentira, porque eles vão lá e avacalham, eles acabam realmente com o programa.